Fala aí galera, beleza? Voltamos aqui em J-Stars Victory Versus e, bom, pelo que eu li ali da missão que a gente tem, a gente tem que encontrar um emblema nessas montanhas daqui, da direita. E, bom, não sei se eu tenho que entrar em algum lugar ou achar um item como daquela outra vez, então eu vou dar uma mandada por aqui, pra ver se eu acho alguma coisa suspeita, beleza? Bom, vamos ver, precisamos de outro emblema, né? Eu não sei se eu tenho que fazer essas quests, e da quest também parece que eu preciso de um emblema também. Então, não sei se... Só ver o mapa aqui novamente, é bom, é nessa região aqui, né? Não sei se eu tenho que procurar um emblema ou vim aqui nas quests pra ganhar o emblema, tá ligado? Ah, eu tô achando que eu vou ter que fazer as missões. Só acho, só acho. Bom, eu acho que vamos ter que fazer mesmo, galera. Não tem jeito. Acho que eu vou nessa aqui primeiro, que dá o Gin Toki aqui. Vamos ver se a gente ganha o Hero Emblem. Beleza, vamos lutar com a galera aqui do Gintama. E tem um quiz do... Sei lá, nem deu tempo de ler todas as opções. Acho que era pra onde encontrou o piruã, sei lá. Enfim. Vamos buscar aí do Bletch. O que é isso? 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 O quanto é isso? E aí Ele ficou certinho fora do alcance Toma o peão do baú, Beyblade Charuto Boa Gon! Não vai bater no Kirua não Vai descer Ai! Nossa, alguém aqui tá tomando Ai! Pega ele, Bush! Ai, minha chaca Uh, só tá ele né, o resto é tudo suporte, coitado Ai, minha chora! Ai, minha chora! Ih, meu chão Ai, minha chora! Tô, ó, minha chora! Eu vou voltar ao normal, ai... Vai vir direto da boca da Cube, então... Intokin-san. Oh, oh, oh. Olha o lifezinho dele. Tcharam. Manda um abraço pro além. Uhul. Um inimigo que não tem um inimigo. Não pode ser um cara de foguete. Beleza, vamos pro próximo etapa. Bom, eu acho que não vou ganhar em Gema Nenhum não, haha Vamos ver Que? Não me desculpe! Senhor... Não dá uma porcaria do emblema Não deu Não deu Já que não tá aqui Então vamos no outro lá Pra ver qual é que é Pessoal esquisito, aparecendo Não sei se tem que completar as quests mesmo Ou se tem que procurar Mas vamos lá, vamos completar aqui Ó É verdade! É verdade! Não deu nada Não deu nada Cara, mas... Deixa eu ver aqui Tô falando pra procurar nessa área aqui Já que agora apareceu outra quest Ai 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 Mas é que eu não faço ideia do que tem que fazer Então... Tô pegando aqui Ai tava mencionando essa região aqui né cara Mas... Mas... Não... É verdade É verdade Não... Não achei um lugar De novo, sei lá aqui Vou me reabastecer Vou entrar Ó... O lugar, tá ligado? É verdade É verdade Não deu nada também Hum... Tchau, 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 tchau Música E aí galera, não tinha percebido, não sei quando que apareceu ali, mas apareceu agora A gente está fazendo missão principal ali Nossa, quando que apareceu ali, velho? Bom, beleza, então vamos lá Oh, desceu pra cá Cadê? Aqui, beleza, vamos lá então Temos um Konoha O que foi? 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 E aí e isso é chato para caramba para bater corpo a corpo nele com essas pedra de frente né e aí o o o a máquina mal fazia acertar assim é mas contra a player mesmo posso que não é ser tão fácil ou não o 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 Beleza, galera. Estamos perto do objetivo ali, mas eu vou ficando por aqui, belezinha? Vejo vocês no próximo vídeo de G-Stars. Se curtiu, não esqueça de clicar aí no gostei, que é muito importante para o canal, beleza? Tchau, tchau, tchau.